Eu nunca bebi álcool, mas eu tenho idade pra beber. Disso aí eu nunca duvidei. Se você tivesse 13 anos, eu ia ser um criminoso. Por que isso faria de você um criminoso? Então, é porque... Você é tão fofa que me faz ter vontade de cometer uns crimes. Deixa pra lá. Você é tão fofa que me faz ter vontade de cometer uns crimes. E olha aqui! Por que você falou meu nome três vezes? Eu não sou espírito pra me invocar. Eu costumo ficar séria porque o meu trabalho é muito importante pra mim. Então, é tudo culpa sua, viu, Subaru? Aí, virou um gato?